Estou aqui com o Pedro Tobias, presidente do Diretório Estadual do PSDB, que presidiu hoje aqui uma reunião histórica do PSDB. Pedro, como é que você viu essa reunião de hoje? Olha, acho que foi boa, porque não tem cacique, tem duas tendências, é bom. Eu, como presidente de partido, dê o direito para todo lado, todos, falam ao mesmo tempo, mesmo direito, é voto que decide, unanimidade é burra, mas para o PSDB eu acho que deu vida, deu, não é esse cacique que fala, candidato fulano vai ser, não, você vem militante de um lado, do outro, isso é positivo. A meu ver, a melhor reunião minha de PSDB, de diretório, foi essa reunião. Legal, sucesso, parabéns, presidente. Muito obrigado.